Fala aí Platinoz, que você tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de Lestropa. Olha só, esses Platinoz estavam ali na minha base, galera, trocando um tiro, né? Achando que ia ficar por isso mesmo, mas não vai mesmo, galera. Eu vim atrás dos Platinoz. Aqui, ó, um ficou pra trás. Acelera, acelera. Não pode ficar muito perto, não, galera. Se não eles tiram o carro do combustível. Se não eles tiram o combustível do carro e aí já era, bem. Aí, ó, se eu descer, eu acertei tudo no meu carro. Platino respeitava, bem. O mestre da mira. Cadê eles? Vem, Platinoz, vem. Ah, é ruim, galera. O meu rude aqui, ó, a configuração de entrar e sair dentro do carro pra mexer no carro. Ela ficou na frente do negocinho, ó, de... Olha, eu descarreguei no meu carro de novo. Já já vou ficar... Vou quebrar meu próprio carro. Meu Deus. Ah, não. Acelera, acelera. Vai, acelera. Vou rezar. Já era. Não adianta nem rezar mais não, tropa. Meu Deus do céu. Já tirou o combustível. Agora não tem mais o que fazer. É isso aí, Platinoz, ó. Estão tirando o meu carro, galera. Vou esperar eles, é, começar a... Recarregar a arma. Vou ficar prestando atenção. É, eu vou... Eu vou descer provavelmente do lado do... Do carro, do lado do motorista, né, tropa? Então, vou esperar esse cara que tá aqui do meu lado descarregar a arma. E aí, quando ele estiver carregando, eu desço do carro e rajo ele no meio. Vai acabar essa munição, Platinoz, você não vai conseguir quebrar meu carro. Olha, desceu. Ai, meu Deus. Desce do lado errado, até liberta, 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 morreu com a bosta. Platino respeitava, bem. Não adianta, bem. É a landa viva. Vem, Platinoz, vem. Ah, vai. Mentira que você vai lá ajudar. É sério que você vai fazer isso? Toma, então. Chuva de 27, Platinoz, respeitava, bem. Por favor, Alfão, não mata nós não, bem. Nós tava só brincando. Eu também tô brincando, Platinoz, brincando de chuva de 27, Platinoz, respeitava, bem. Olha, morreu com a bosta. Ai, meu Deus. Roupa de couro ainda por cima. Por isso que eu matei isso tão fácil. Por um segundo, eu achei que a... Que os caras tinham arrumado, né, tropa? O Leste, né? Falei, pronto. Arrumaram o Leste agora. Todas as armas tá contando dano. É... Arrumaram o dano da Uzi, arrumaram a arma. Ficou boa de novo, né? Mas enfim, né, tropa? Os caras estavam sem roupa, né? Praticamente. Tava pelado. Então, dois tiros de uso aqui, você mata o cara. O de SMG é pior ainda. Bom, já recuperei meu combustível. Vou pegar mais combustível da moto deles aqui agora. Aí, ó. 110 de combustível. Agora eu vou explodir o seu carro, Platinoz. É uma dica pra você, Platinoz, que jamais fiquem indo na base do Alfa, viu? Porque você jamais vai sair de lá com loot. Loot meu você não pega. Galera, é o que eu faço sempre, né? Olha lá, vem os paixonados de novo, tropa. Voltaram aqui, ó. Não aceitou perder loot. Não aceita perder loot. Voltou pra perder mais. Ih, meu Deus do céu. Não é pra subir aqui em cima, não. A base tá tudo full steel, galera. Por dentro tá tudo full steel. Gastei quase 2k de steel na base aí, por causa de hacker, né, tropa? Quebrando sem... Usar bomba, né, bem? Ai, tava trocando tiro aqui, galera, ó. Cadê? Aqui o loot, ó. Tava trocando tiro aqui agora. Lá, lá e vem ele, lá e vem ele. Tentou liberar, 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 26, 26, 27, minhas contas, mas foi 136. Platina, respeito o Alfa, bem. Ih, morreu igual a bosta. Respeito o Alfa, Platinoz, que não adianta. Nossa, o tanto de arma, meu Deus do céu. Ave Maria. Obrigado pelo loot, Platinoz. Muito obrigado. Olha o tanto de ferro. Meu Deus do céu, esse Platinoz tava cheio de ferro, tropa. Obrigado pelo ferro, Platinoz, que o Platinoz deu muito ferro pro Alfa. É pro Alfa, viu, Platinoz? Não falei no Alfa, viu? Dessa vez o Alfa corrigiu, bem. Bom, galera, vocês devem ter percebido, né, bem, que o Alfa tá bem desanimado do Leste, né, galera? Tô muito desanimado mesmo, só por causa de hack, bug, esse tipo de coisa, né, galera? E agora dá pra saber que os criadores do jogo, né, tropa, olha, 1954 de peça. Eu vou guardar logo esse loot. Mas, Platina, por que você tá desanimado do Leste desse jeito, Platinoz? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Que eu já vou lhe matar esses Platinoz de novo. Tá achando que a base do Alfa é assim, bem. A minha base é bem protegida, Platinoz. E eu já tô ficando sem voz de novo. Platinoz, no final de semana tá chegando, bem. O que que você vai fazer no final de semana? Platinoz? Platinoz? Senta aí, fora, Platinoz. Colocar munição aqui, ó. Esqueci de colocar munição no rastreador de 12. Na verdade, nem aprendi essas munições ainda. Tomara que ele não descarregue ela, porque senão depois eu não vou ter nem munição pra aprender. Olha, socorro. Caramba, você... Quanto é? Quanto é? Quanto é? Deve ser liberada, liberada no 27, 26 e 21. Vem aqui, vem. O que foi? Tá levando uns tiros aí da 12? Tá levando uns tiros aí, Platina? Volta aqui na base do Alfa, volta. Pode vir em 10, pode vir em 15, pode vir em 20, Platinoz. Não adianta, o Alfa segura o contra-hide. Cadê você? Oi, Beto. Teteu liberada, liberada no chuve de 29. Platinoz, respeitou o Alfa, bem. Morreu igual, bosta. Olha, foi descer. Galera, presta atenção. Olha o tanto que os caras sabem jogar. Presta atenção, tropa. Sabe o que eles vão fazer? O outro vai vir lá da casa do caramba pra vir ajudar, pra levantar. Olha isso. Teteu liberada, liberada, liberada no chuve de 26. Platinoz, respeitou o Alfa, bem. E morreu igual, bosta. Oi, Platinoz? Será que que eles pensaram, né? Deve ter pensado, eu vou lhe ajudar, o Alfa não vai descer da base, não. Ele vai ficar lá dentro da base, vai esperar eu levantar. Vai esperar eu levantar você, vai esperar você rilar a vida, pra depois ele vir matar nós. Será que foi isso que eles pensaram? Não é possível. Platinoz, o que eu sempre falo pra nós, caiu, morreu, dá liberação e nasce na cama. Você nunca vai, pra começar, você nunca vai trocar ativo numa base sem levar a cama, né, Platinoz? Pelo amor de Deus, se você fizer isso, você tem que voltar na sua base, pegar uma cama e voltar pra poder trocar ativo, né, Platinoz? Porque se não, você vai morrer, vai nascer na sua base de novo, né? Ou vai nascer em local aleatório. A não ser que você ache que você é invencível e nunca vai morrer, né, Platinoz? Porque aí também, né? Aí você tem que acordar e descobrir que tá sonhando, né, bem? Ó, eu chamei uns drops aqui, galera. E eu acho que os caras estão escondidos atrás do drop, porque o rastreador não tá atirando. E falar em rastreador não tá atirando, tem mais um bug também, né, tropa? Que o rastreador não faz barulho mais, né? O carro às vezes tá fazendo barulho e do nada ele para. Eu parei de fabricar as coisas ali, galera, as pólvora, as bombas, né? Guardei tudo lá no baú. Não vou poder não ficar fabricando um fogueirinho aqui na mochila, não ficar fabricando lâmpada, essas coisas. Cadê o Platino? Mas onde que ele tava? Acabou de cair aqui, será que ele tava de planador? Tá liberada, liberada. Ih, essa doida não me mata não, Platinoz. Chua de 47. Platinoz, respeito ao alvo, bem. Eu tô de fama, Platinoz, que eu não tô de Uzi não, seu burro. Platino! Eu já te falei, sua... A Uzi não presta, mas a Famas é a melhor arma desse jogo, Platinoz. Ele nem munição ele tinha, meu Deus do céu. Será que ele tava com munição travada? Eu acho que tava, porque ele já tinha me dado um monte de tiro antes. Eu vi ele recarregando. Bom, não sei se acabou a munição agora também, né? Eu tô full ferro, né, galera? Eu tô de fama. Como vocês puderam ver, a Famas, ela arranca 47, só. 47. 47. Se fosse a Uzi, ela ia ter arrancado aí no máximo 20, 22 de vida, tá? Mesmo que o cara esteja pelado, né, tropa? Apesar que a Famas, a Uzi, ela atira muito rápido, né, tropa? Só que a maioria das vezes não tá contando dano, né, tropa? Então, não compensa mais você usar a Uzi. Que coisa é essa, meu Deus do céu? Não compensa mais você usar aquela arma, galera, que você pega duas em cada mão. Socorro! Platinoz, respeito ao alvo. Ele libera, libera, ele chute 47. Platinoz, respeito ao alvo, bem. Ih, morreu igual a bosta. É assim, ó. Achando que vai entrar dentro da base ainda. É, Platinoz, eu vou abrir todas as portas pra você entrar lá dentro. Vou colocar uma cama pra você, do lado do gabinete, e vou te doar... Eu vou colocar um baúzinho de madeira com duas bombas a óleo, e vou te doar uma cama do lado do gabinete, tá, Platinoz? Eu vou te ajudar muito. Aí, ó. Já não trouxeram o campo, provavelmente. Outro sai só uma ou duas, né? Daí já estão com tempo de cama, né? Porque cansou de morrer. Eu já falei, Platinoz aqui. Galera, uma dica pra você aí, tá, tropa? Porque tá trocando um tiro dentro da sua base, não sai de dentro da sua base, Platinoz. Mesmo que você deitou o cara. Você deitou um cara lá na frente, o que que você faz? Você fica dentro da sua base no muro, esperando alguém ir ajudar. Uma hora que o cara for ajudar, você mata os dois. E você olha no report, não tem mais ninguém, aí sim você vai buscar o luxo, tá? Porque, galera, o que acontece? Você tá dentro da sua base, você vai ficar full luxo, né, galera? Porque você tá dentro da sua base, tá com um rastrador ali pra te proteger. Se o cara te matar, o rastrador vai proteger o seu luxo, então o cara não vai conseguir pegar. Então, galera, fica dentro da sua base trocando tiro, tá? Coloca um rastrador ali, aonde você tá, e não sai dali. Se caso você tiver que sair, pra você achar a cama do cara, alguma coisa, dropa todo o seu luxo no muro, aonde você tá, perto do rastrador, tá? Sempre você tem que trocar tiro perto de onde tem um rastrador, pra você nunca perder o seu luxo, tá, tropa? Então, se você trocou o tiro ali, o cara te matou, o rastrador vai proteger o seu luxo. Você volta lá e pega o seu mesmo luxo. Vai pegando, usando o seu mesmo luxo até ele quebrar, né, tropa? Ó, a bazuca. Caraca, tropa, bazuca e peitoral de xil. Agora pronto. Como diz o Tiringa, agora poff. É poff mesmo na base dos platinósicos aqui. Pelo amor de Deus, vou fazer um bagaço na base dos platinósicos agora. Já sei até quem que eu vou raidar, tropa. Tem um hack ali, que agora se eles dormirem, estão ferrados. Então é isso, galera, vamos guardar esse loot aqui do... Do nossa... Eu não queria aproveitar e quebrar esse drop aqui logo, eu tinha esquecido, né? Ah, achei que tinha ficado um pra trás. Eu vim ter deixado um pra ficar mostrando no mapa. Só pra poder... Eu ia mostrar pra vocês os hacks, galera. Aqui tem um hack que eu acho que ele não é BR não, tá? É o ferro e pedra, não vou nem pegar não. Vou pegar só sulfuro mesmo e mais nada. Sulfuro e peça só, né? Roupa de cor também não tô usando mais. Só no primeiro dia, né, tropa? No primeiro dia eu uso roupa de ferro, é, quer dizer, roupa de osso, essas coisas, né? No segundo dia em diante eu já não uso mais, tá? Já tô aqui no segundo dia do servidor, né, tropa? Então já compensa agora fazer a sala de cartões, tá? Isso que eu falo pra você, galera, não compensa você ficar mexendo com loot no começo do servidor, galera. Você nunca vai achar loot bom, nunca. O máximo que você vai achar é uma fama, uma usa no começo do servidor. Mas se você focar na sua base, focar no seu loot aí, galera, ó... Peitoral de steel e perneira de steel agora eu já tenho. Isso aqui é um loot que você jamais vai achar no começo do servidor, tá, tropa? Não tem... não interessa o level que você tá, não interessa nada disso, tropa. Não interessa, você jamais vai achar um loot bom no começo do servidor. Você vai começar a achar depois do segundo dia, tá? Caso se for um servidor fúria como esse daqui, tá? Se for um servidor padrão, civ, você só vai achar loot bom a partir do terceiro, quarto dia, tá, tropa? O loot melhor, melhor mesmo das salas, todas as salas que você vai fazer, você vai achar loot bom. Vai ser depois que na trade zone resetar e aparecer a dinamite, aquelas armas boas, tá, tropa? Depois daqui aparecer aquelas coisas na trade zone, aí você pode fazer cartão.